Bem amigos internautas, nós continuamos aqui no Lions e agora estamos ao lado da Mabel Oliveira dos Santos, a mais conhecida como a Mabel. E a Mabel é aquela presidente que hoje ela está saindo aonde começa a nova presidência que é o subtenente. Mabel, primeiramente boa noite, você está bem minha querida? Boa noite, prazer. Mabel, falando sobre a sua presidência deste um ano aqui no Lions, como é que foi? Foi tudo bem? Apesar que você teve uma pandemia, um restinho também? Então, foi bastante difícil porque o laio estava apagado devido à pandemia e já estava assim, preste falar assim, não volta mais, não vai reabrir. Então, por isso que eu assumi integramente e depois essa fase de um ano, pode ver que nós não tivemos nenhum evento, porque realmente nós estamos precisando de muita coisa para poder desenvolver aqui, para colocar o clube em movimento. Mas é de grande valia, o que eu fiz não foi muito, mas foi só de não deixar fechar. Mas agora estou saindo e entregando à presidência. Mas, com certeza, esse clube não pode acabar. Ele é um clube de fazer a solidariedade, defender os mais pobres, os mais necessitados. E esse é o trabalho do Lions. Conseguir nossas cestas básicas, ajudar o Instituto do Câncer e outras mais ações que nós temos essa pretensão de fazer. E agora repasso para que dê continuidade ao novo clube, ao novo AL. Bom, o que fica de muito importante é que você não deixou a criança morrer. Morrer. Não deixei acabar. Agora estou repassando. Agora que ela está começando a crescer de novo, aí estou entregando. É muito bom. Não perguntei. Talvez você queira, só para a gente fechar, fique à vontade. Eu gostaria que vocês viessem conhecer o Lions. O Lions é uma associação filantrópica e que está aqui para ajudar as pessoas necessitadas. Então, todo o trabalho que é feito, todas as ações, é justamente para poder diminuir a baixa condição do ser humano que está menos favorecido. E é importante que tenha uma grande associação. Aqui nós temos poucos. Nós somos só em nove. Então, mais nove. Só com cinco eu consegui garantir o clube. Porque já teve mais de trinta. Mais de trinta. Então, garantir o clube. Nós não tivemos ações, nada, mas só de mantê-lo. Porque o Lions é uma marca e a gente deixando essa marca ir embora de Três Lagoas, que ela se iniciou em 1955. Então, e o Lions, dentro do ALC-8, ele é o mais antigo, é o de Três Lagoas. São 60 e 70 anos. Seria perder. Então, quem trouxe o Lions para Três Lagoas foi o São Fares, mas alguns que já se foram, o Montec. Então, eles já se foram, mas ele deixou esse legado para Três Lagoas. É importante. Para falar do Lions, tem que conhecer o Lions. Porque falar mal é fácil. Agora, vamos conhecer como ele é, o que ele faz, o que ele... Porque muitas vezes eles colocam esse clube aqui como um clube que era do baile. Não, aqui é um clube do Lions, ele tem uma finalidade. Tem essa sede, a gente aluga. Então, não é porque aluga, acontecem algumas coisas em relação a esses aluguéis, que o Lions vai ter que assumir o que acontece. Não, é só um clube. E ele aluga. Isso em qualquer clube, né? O Três Lagoas Clube, era o Três Lagoas Clube da nossa cidade, excelente clube, mas era uma locação. Se lá acontecesse alguma coisa, a culpa não é do Três Lagoas Clube. É de quem locou. Então, tem que conhecer a cartilha. Para que serve o Lions? O que ele faz na cidade? E é muita coisa. Então, nós temos aqui Lions e Rotary. O Rotary também tem a mesma finalidade. Então, é por isso que é muito importante saber o que é o Lions. O que fazer? O que ele faz? Então, quem tiver interesse, vê, conhecer. Entra com a gente, conosco. Vamos fazer uma grande associação, para que a gente possa ajudar quem precisa. Só aproveitando um garçuzinho para a gente encerrar. Quando você disse que aluga para a baile, aluga para a festa. Lembra, internauta. Esse dinheiro não é do Lions. Esse dinheiro é seu. É que vai a uma cesta básica, para aquele vizinho seu que precisa. Ó, talvez pode ser para o seu próprio familiar. Também ajudamos os hospitais, né? Não só o auxiliador, nós ajudamos com cestas várias vezes, o do câncer. Tudo tirado daqui. Tudo tirado daqui. Todo o dinheiro que vem nas vocações, não é para benefício próprio. É para entregar para as entidades. Mabel. Foi um prazer. Muito obrigado. É todo o meu prazer. Obrigada.